Música Durante o mês do orgulho LGBTQIA+, a Sala Redenção organizou o Ciclo Campi, com quatro sessões especiais de filmes marcados pelo artifício e pelo exagero, como formas de expressão e de visão de mundo. Para encerrar essa programação, foi realizada no Centro Cultural da URGS, uma BOL, em parceria com a Rausa Varpia. A programação veio da ideia de fazer algo especial para o mesmo orgulho LGBT. Então a gente traz a ideia do CAMP, que é uma coisa que, historicamente, está atrelada à comunidade e que vem da ideia de se divertir, né? Se divertir com a nossa identidade, se divertir com essa ideia que a gente pode ser exagerado, a gente pode ser extravasado e tudo bem. É isso, é sobre isso, sabe? No primeiro dia foi tudo sobre minha mãe, Dom Moldover, com um debate depois. No segundo dia foi Multiple Maniacs, do John Waters, com uma performance antes da sessão. No terceiro dia, então, foi uma feirinha para pessoas trans, artistas trans, exporem seus trabalhos antes da sessão. E hoje a gente encerra com o BOL. No termo mais conceitual, a BAURUM, no sentido literal, na tradução literal, é um baile. É onde é uma celebração de corpos dissidentes, basicamente, de minorias, principalmente. A gente precisa entender que a BAURUM veio de corpos trans, principalmente, pessoas trans, travestis, periféricas. Então, a BAURUM é um lugar onde a gente literalmente celebra esses corpos, sabe? Uma BAURUM é um momento de celebração da cultura BAURUM. A cultura, na verdade, acontece diariamente com a nossa vivência, enquanto comunidade. A gente, às vezes, sai para dar um rolê, também sai para conversar, ou momentos em família. Mas a gente também tem um momento de celebração entre houses e entre pessoas da BAURUM, da cena, que é a BAURUM. Que é esse momento de celebração da nossa existência, enquanto pessoas LGBTs, enquanto pessoas trans, enquanto pessoas pretas. Então, dentro da comunidade BAURUM, existe essa BAURUM, onde tem categorias, as pessoas batalham entre si, as houses batalham entre si, em busca do grand prize. As houses, dentro da cultura, é mais ou menos um esquema de casa mesmo, de família. Tem a mother, tem father, ou até que, trazendo para a nossa vivência, Brasil mesmo, como a cultura foi construída aqui, mães, pais. E dentro da BAURUM, as houses, né? É como se fossem, né, falando assim, vulgarmente, times. E como se elas batalhassem umas contra as outras, em busca do grand prize. Existe uma bancada de jurades, tem enchanter, tem DJ e um rôster, que basicamente anuncia o que vai acontecendo nas BAURUM. Então, existem categorias de diversas pessoas, de diversas houses, vão entrar nessas categorias. Aí, cada pessoa vai batalhando uma com a outra e, no final, existe o grand prize. Esse é o sistema da BAURUM, basicamente. Eu vou competir em RUNWAY, que é uma das categorias que eu mais gosto. Porque, tipo, desde criança, tipo, quando eu ia para a escola, eu sempre ia muito no meu RUNWAY, no meu CATWALK e tal. E, tipo, é uma categoria que eu gosto bastante. Não teve muito preparo, assim. Eu vi a roupa, gostei, e, tipo, eu acho que o RUNWAY é sobre atitude, assim. Acho que uma roupa é o de menos, sabe? Acho que a atitude é o que entrega mais, assim. A BAURUM de hoje vai funcionar com sete categorias, né? O tema da BAURUM é CAMP. Dentro dessas sete categorias, a gente explorou esse universo CAMP para trazer um pouco... Uma misturinha aí de BAURUM com CAMP para conseguir fazer esse casamento. É um conceito um pouquinho complicado, mas o significado dele é o brega. É o brega, o extravagante, é o ousado, basicamente. É a combinação de cores que tu, geralmente, acha que não combina, mas, na verdade, combina demais. Se a gente vai fazer uma programação LGBT, é legal que o espaço da URGS seja ocupado por isso, sabe? E é legal que, enfim, a gente traga isso para os estudantes e que o pessoal da BAURUM consiga vir para a URGS, né? A cultura BAURUM é da onde saem todas as informações, basicamente, para a cultura LGBTQIA+. LGBTQIA+, tanto como moda, quanto inovação de movimentação. Toda vez que eu estou numa BAURUM ou estou com pessoas da cena, eu não me sinto pressionada, eu posso ser quem eu sou, posso expressar todas as minhas camadas e ser eu mesmo. A cultura BAURUM dá uma base inteira para a comunidade LGBTQIA+. A cultura BAURUM A cultura BAURUM A cultura BAURUM A cultura BAURUM